Fala galerinha, é isso aí vovô game na área e agora eu tô trazendo pra vocês aí um vídeo tutorial da instalação do telemetria do ETSFS pra você instalar aí no tablet, no celular, ver aí se você tiver um outro monitor, aparecer aí o menu do caminhão aí, escolher as skins lá, já deixei aí, vou deixar novamente nesse vídeo e tem também no vídeo que eu estou fazendo viagem usando o aplicativo, o download do aplicativo, beleza, bom, cadê, esse daqui é o arquivo, ele, você vai extrair ele, ele vai vir com essa pasta, você vai vir aqui em server, ETSFS 2 telemetria, tá ok, vai clicar nele, você vai vir aqui em instalar, instalar, beleza, instalou ali os, os 3 setups ali, que é necessário né, e vai vir essa mensagem aqui, instalação, é, instalado com sucesso, ok, beleza, aqui ele vai abrir essa janela, e o que que você vai fazer, você vai clicar aqui em cima do, da instalação aqui com o botão direito, enviar para a área de trabalho, porque, aí toda vez que você for abrir o aplicativo, o que que você vai fazer, você vai clicar aqui, e ele vai abrir normalmente né, beleza, bom, feito isso, você vai agora, é, deixar essa janela aqui, e o, você vai agora instalar, do, ah, no Android, ou, no, no tablet, você vai clicar aqui em mobile, Android, você vai pegar esse daqui, esse APK, ele vai colocar no seu caderno de memória, ou na memória interna do, do celular, ou do tablet, se, se couber, e você vai instalar ele, no, 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 aplicativo, ó, no, no, vai estar, esse APK, no seu dispositivo, após isso, feito isso, é, vai aparecer lá, ele vai pedir cara, ele vai pedir o, o ID, o IP do aplicativo né, serve IP, que você vai, você vai colocar esse daqui ó, esse é o IP, que vai, aparecer lá, para você colocar no Android, você quer ver, é, na URL, no site, alguma coisa assim, clicou aqui, ele vai abrir, beleza, clicou aqui em cima, ele vai aparecer assim, ó, para você, do tamanho do Android mesmo, belezinha, para você poder, navegar aí, tá ok, isso é bom, para quem tem duas telas né, para uma só, não, não, não tem, a utilidade, tá ok, bom, por, por enquanto, é isso pessoal, quer coisa, deixe sua dúvida aí no comentário, comentando aí, gostou, deixe seu joinha, se gostou mais ainda, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e, até a próxima, valeu, fui!